A desordem de hiperatividade e déficit de atenção é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH é caracterizado por sintomas de hiperatividade, falta de atenção, impulsividade. Muita gente pensa que o tratamento é a medicação, só que na verdade a eficácia do tratamento do TDAH e desses sintomas passa justamente pela modificação de estilo de vida, pela adoção de atividade física, de alimentação balanceada, de sono adequado, de massagem e outras terapias. Pode incluir terapia psicológica, pode incluir meditação, pode incluir yoga, pode incluir até a medicação. Mas a medicação sozinha, como o metilfenidato, não vai fazer milagre. Em relação aos suplementos, existem vários sendo pesquisados para tratamento do TDAH, como o piquinogenol, valeriana, bacopa monieri, ginseng, o hipérico, a rodiola rosa, vitaminas, minerais. Mas de novo, não é milagre. Esses compostos, eles entram também dentro de uma perspectiva de autocuidado diário. Autocuidado que a gente tem que ter sempre e durante toda a vida. Entre os fitoterápicos mais estudados está o piquinogenol. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, modulando a liberação de neurotransmissores, como dopamina e norepinefrina. Já a valeriana é uma planta com efeitos sedativos, que é muito utilizado para quando a pessoa está muito inquieta, muito ansiosa. A valeriana contém ácido valerênico, que aumenta os receptores de GABA e neurotransmissores com efeito calmante. A bacopa monieri é outro fitoterápico, muito utilizado para controle de impulsividade, melhoria de aprendizado. E também tem uma ação antioxidante, diminuindo a neuroinflamação e ajudando a regular a ação da dopamina. Para os profissionais de saúde, eu falo mais sobre todos esses aspectos, sobre a suplementação de fitoterápicos e outros suplementos na plataforma T21.vídeo. E para os pacientes, o importante é não ficar sem ajuda, não ficar sem tratamento. Se você estiver em sofrimento, procure o apoio de uma equipe, de um neurologista, de um psicólogo, de um nutricionista. Se você está muito hiperativo, yoga e meditação ajudam muito. Existem estudos mostrando que o treinamento da atenção ajuda não só crianças, adolescentes, quanto também adultos com déficit de atenção e hiperatividade. E o interessante é que os estudos mostram que, quando a família toda se engaja num estilo de vida mais saudável, os pais observam muito mais mudanças positivas nos comportamentos dos filhos. Então, quando a mãe e o pai meditam, praticam yoga, fica tudo muito mais fácil, porque os filhos se espelham nos pais. Inclusive, no meu curso de formação de instrutores de yoga, eu tenho vários pais aí de pessoas com TDAH. Vou deixar um link em anexo, caso você queira saber mais. TDAH. TDAH. TDAH.